Exatamente nesse ponto aqui da calçada onde caminhava o casal no momento em que foi atingido pelo carro o veículo descontrolado, o motorista certamente perdeu o controle, o carro deslizou ainda rodou um pouco na pista e acabou atingindo o casal em cheio que caminhava por aqui a gente vê aqui na calçada dessa loja que fica aqui nessa avenida em cruz das armas a calçada ficou quebrada, alguns pontos quebrados e o corrimão da loja inclusive foi atingido pelo carro alguém colocou uma flor no local, possivelmente algum parente, certamente para uma espécie de homenagem a dona Edinalda da Silva Pontes de 59 anos que perdeu a vida nesse acidente ela que caminhava com o marido Joaquim Barbosa da Silva, também de 59 anos ele sofreu múltiplas fraturas e olha, pior gente, a imagem que mostra nesse vídeo a gente vê de uma forma chocante que uma outra pessoa caminhava aqui no momento em que o carro passava atingindo tudo, atingiu o casal de uma forma brutal e o rapaz escapou por um milagre, porque ele também poderia ter sido vítima desse motorista que agia aí de uma forma assassina, porque há o indício aí de que ele dirigia embriagado naquele sábado, naquela manhã de sábado, por volta das 6 horas da manhã a pista estava molhada por causa da chuva e ele, em alta velocidade, deve ter perdido o controle e acabou tirando a vida aí de uma mulher trabalhadora dona Edinalda, estava indo para o trabalho ela trabalhava num supermercado no bairro de Valentina estava indo para a parada do ônibus junto com o marido quando foi aí atingida de forma brutal não deu nem para ver o carro vindo porque a impressão que se tem é que eles estavam de costas para o carro quando o carro atingiu de uma forma muito rápida como mostra o vídeo e de uma forma que não deu tempo escapar, não houve nem oportunidade de escapar da morte no caso da dona Edinalda já o seu Joaquim Barbosa, que é o esposo está hospitalizado ele foi levado para o hospital de trauma e de acordo com informações do hospital a situação dele é considerada estável o motorista do carro foi detido a delegada que autuou esse motorista ele que não sofreu nada o carro dele capotou no acidente mas ele não sofreu nada foi detido e de acordo com a polícia ele foi autuado por homicídio doloso que é quando assume o risco de matar se você bebe e vai para uma direção de um veículo você assume o risco de matar e que foi o que aconteceu esse homem iria passar pela audiência de custódia para saber se ele ia ser liberado ou se ia permanecer preso voltamos ao estúdio obrigado Obrigado.